Oi gente, bom dia, como é que vocês estão hoje? Vamos falar hoje de um assunto polêmico, chato Assunto que aborrece, que me dá ódio, mortal O assunto de hoje é aquela religião É daquela religião lá que vocês sabem As pessoas me perguntam, me dá um pouco de água aí por favor As pessoas me perguntam por que eu tenho tanto ódio daquela religião Não é que eu tenho ódio de religião, gente, eu não odeio religião nenhuma Amo todas as religiões E amo os orixás também, amo muito os orixás Eu tenho fé nos orixás e não em religião nenhuma Eu não sou umbandista, quimbandista, esteticista, floriculturista Não sou nada disso, eu sou servo dos orixás e dos guia também Então eu amo o que eu faço, não importa aonde Só que tem dogmas de certas religiões que são Jesus A gente vive em pleno século XXI A gente vive em pleno século XXI Ao qual a escravidão não existe mais, tá? Todo mundo sabe, eu acho, que não existe mais, pelo menos no Brasil Em outros países devem existir, com certeza Mas no Brasil não existe mais E também a falta de informação também não existe mais, tá? A ignorância de informação não existe mais também Qualquer pessoa que quiser saber como é que faz um padê pra Exu É só botar como faz um padê pra Exu Que vai tá lá Antigamente a gente tinha que ir pra terreiro Aí tinha aquela mãe de santo, safada, pilantra, vagabunda Ah, gente, não posso falar isso, né? Não posso Não posso falar Tinha aquelas senhorinhas que diziam Tudo é no seu tempo Que eu odeio essa frase Porque é tempo pra aprender Qual é o tempo pra aprender E depois que você toma sete anos Naquela religião Você não aprende nada Só que como você tomou o seu set E pra não dizer que você é uma burro Uma anta Aí você pega E diz que sabe tudo Mas na verdade tu não sabe nada Aí tu continua Um ciclo de hipocrisia Mas vamos deixar esse assunto de lado Que não é o assunto do vídeo O assunto do vídeo é aqui, Zila Uma pessoa mandou mensagem Pra mim hoje no WhatsApp Eu ocupado Tô muito ocupado Hoje eu tenho muitas obrigações pra fazer Já já chega Matanço Labaredas E a festa também Muito ocupado E a pessoa manda mensagem Olha, Rafael Qual orixá tem que Zila com babosa? Gente, é sério isso? Uma pessoa de santo De santo Uma pessoa daquela religião Me perguntando uma coisa dessa Aí eu peguei e botei KKKK É sério isso? Mandei pra ela Aí ela disse É sério sim Porque tem gente que diz Que o Oxóssi tem que Zila com mel E não pode botar mel Aí eu te pergunto O que eu tenho a ver com isso? As pessoas falam que eu sou aborrecido Que eu tenho um estresse Que eu tenho ódio Ou que eu jogo tudo na cara Que eu tenho ignorância Cara Para de ser maluco Tô falando com você aí Ou com qualquer pessoa Que tem essas coisas Entendeu? Ah, você é do Oxóssi? Compre um litro de mel Beba Beba bastante Se você morrer Eu pago o seu funeral Se você passar mal Eu pago o seu plano de saúde Se você tiver qualquer doença Eu vou lá e vou pagar tudo Eu pago tudo Que eu quero prova Que você vai Eu tenho um filho de santo No meu terreiro Ele tem 14 anos Feito de Oxóssi 14 anos do candomblé Naquela religião Quer dizer E no dia da obrigação dele Eu peguei e botei mel Na obrigação dele Ele passou mal? Não Ele morreu? Não Ele sabia que tinha mel lá dentro? Não Psicológico Maluquice Que se você disser Que comei mel Pra essas pessoas Dessa religião E não passou mal Aí o irmãozinho Critica você Dizendo que você Não tem santo Entendeu? Eu fui pro candomblé Uma vez Uma festa Fui pra uma festa E lá no quintal da mulher Tinha um monte de carambola Um monte de carambola Aí eu adoro carambola Adoro carambola Adoro carambola Fui lá e puxei uma carambola Aí uma bicha velha Safada Pegou e disse assim Rafael Não pode comer carambola Você é iaô Iaô não pode comer carambola Eu peguei e falei assim Quem vai dizer Que eu não posso comer carambola? Você Meu pai de santo Sentado lá na mesa Não deu uma palavra E você vai dizer Que eu não posso comer Então come Porque você vai morrer Então minha filha Eu morri Porque eu comi mais de dez carambola E o povo tudo apavorado Lá naquela religião Que eu tava comendo carambola E o pessoal me criticando Agora eu falo pra você uma coisa A maioria daquelas pessoas Que estavam lá É aquilo que eu falo Nem ovo tem pra comer E hoje em dia eu vejo A vida delas Estão a derrota Uma tristeza E a minha carambola Deu certo Porque eu tô ganhando Bastante dinheirinho E não enganando ninguém Todo mundo sabe Como é que eu sou aí Dentro do meu canal Eu mostro tudo Explico tudo É isso Para de ser hipócrita Para de ser hipócrita Para de ficar com um ciclo vicioso De hipocrisia Quebra isso Você que é do meu canal Quebra isso Você que vai quebrar isso O futuro da religião É o hoje É o agora E não amanhã Sabe quando A bacharia Dentro daquela religião E qualquer outra Da Umbanda também Que tem muita safadeza Na Umbanda Vai acabar Quando as pessoas Começarem a denunciar Quando as pessoas Começarem a abrir a boca Quando as pessoas Pararem de ter medo De maldição De pai de santo E mãe de santo Quando as pessoas Pegarem os áudios E botarem as ameaças Lá na polícia Registarem a queixa Hoje em dia Tudo é por áudio Tudo é gravado Foi ameaçado Vai lá na delegacia Da parte Que eu sou primeira Da parte também Entendeu? Tá entendendo? Então para de ser maluco Para de compartilhar Esse negócio de Kizila Alergia agora é Kizila Só porque lá Há 50 anos atrás Alguém lá de Oxóssi Estava Comeu mel E passou mal E morreu Aí os outros Dizem que é Kizila É Kizila? Tu acredita em manga Com leite também? Ovo com leite também? Tá maluco? Não estuda não? Então vai estudar Para de ser ignorante E vai estudar Essas coisas São coisas do passado Para as pessoas não comer Não gastar dinheiro Lá no passado Na época dos escravos Escravo não pode comer Manga com leite Que vai morrer Aí o escravo ia lá Comia as mangas Que o senhor de fazenda Vendia Aí ele ia lá E bebia o leite das vacas Aí o que o senhor de fazenda Fez? Envenenou ele E botou ele como O mártir dos outros E ali virou uma lenda Isso é comprovado Meu amor Todo mundo sabe disso No pleno século XXI A gente tá no ano 2021 É o ano da informação Já já chega aí Internet 5G Em todo o país Entendeu? Já já os drones Tão tudo voando Entregando iFood Aí pelo drone E você ainda Tá acreditando nisso Gente Pelo amor de Deus Orixá que te faz mal Cai fora disso Espírito que tá te fazendo mal Sai disso Como é que você Cultua uma religião Seja ela pagão Ou não E tá te fazendo mal E você tá cultuando Esse satanás Sai disso Acaba com isso Isso é coisa da cabeça Psicológico Maluquice Doideira Fanatismo Teatral Animismo Tudo isso Para com isso Rafael Quem é você pra falar disso? Eu sou o Ebome Rafael de Oxumaré Nove anos de iniciação Fui iniciado por Teo de Emanjá Babaluxá Teo de Emanjá Vilar dos Teles No dia 16 de abril De 2013 Tomei todas as obrigações No mês de abril Nunca dependi de uma vela de filho de santo Eu fui salvo por Oxumaré e Emanjá Então sou grato ao Candomblé Por isso E grato meu pai de santo também Tá? Então esse é o Ebome Rafael de Oxumaré Que tem A prioridade E a disposição Para bater de frente De falar que eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Falava que como eu sou de Oxumaré Eu não posso comer ovo de codorna Passei um ano Quase dois anos sem comer Um dia eu fui lá e devorei A mesa do Zé Pilinta Todinha de ovo de codorna Que eu queria ver se eu ia morrer A única coisa que eu tive Foi uma boa diarreia Que eu comia os ovos de codorna Todinho Entendeu? Lá do Zé Pilintra Mas eu não morri E tô aqui ó Bem mesmo Se eu tenho santo Eu não tenho Eu não sei Não sei Mas tem um troço aqui Minha filha Que balança essa estrutura aqui E desce Entendeu? E evolui minha vida E bota minha vida pra frente Se ele é Oxumaré Yansã É Ogun Nanã Eu não sei quem é Não tem nome Quem deu nome Foi o pai de santo Agora que tem um troço aqui Que pega essa cabeça Tem Agora se o seu Far mal minha filha Sai disso Sai disso Ok? Um abraço a todos E fiquem na paz Tá amarrado?